Morreu a atriz Neuza Maria Faro. A artista tinha 78 anos e fez dezenas de novelas. Na Record, ela integrou o elenco da trama Direito de Vencer em 1997. Neuza estava internada tratando uma trombose e sofreu complicações por causa de outros problemas de saúde. O velório da atriz acontece em Valinhos, no interior de São Paulo.